Como é que está a saúde do seu cabelo? Pois é, nós temos uma experte em cronograma capilar e que dá jeito, gente, em quebra química, em pessoas que estão em tratamento, com quimioterapia, estão perdendo os cabelos, naquele cabelo super danificado, que é a Dani Viles. A Dani Viles faz um trabalho maravilhoso e é ela que vai nos dar o recado agora. Oiê, tudo bem? Gurias, passando aqui para falar uma super novidade para vocês. Chegou um novo alisamento, que pode ser um milagre agora nos cabelos, principalmente de quem faz química, mexe, excloração. Melhor de tudo, ele não deixa aquela ponta reta escorrida. Então ele é justamente para mulheres que querem controlar o frizz, querem alisar os cabelos e sem danificar. Não é progressiva e não é alisamento orgânico. Mais informações vocês vão ter lá no meu Instagram, no Dani Viles. E se vocês quiserem esclarecer algumas dúvidas específicas, me chama Noates.